Hoje eu trago para você algo muito especial, um poderoso áudio de reprogramação mental para ouvir dormindo, capaz de transformar a sua mente em apenas uma noite. Imagine poder acordar se sentindo completamente renovado, com uma nova perspectiva de vida, pronto para enfrentar qualquer desafio com confiança e serenidade. Esse áudio vai trabalhar em harmonia com o seu subconsciente durante as horas de sono, período em que a nossa mente está mais aberta a receber novas informações e realizar mudanças profundas, desbloqueando todo o seu potencial e promovendo uma transformação mental que vai refletir em todas as áreas da sua vida. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e se prepare para embarcar numa jornada de autoconhecimento e renovação. Vamos começar? Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo o seu autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você vai encontrar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A proclastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo o amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda a tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. A abundância flui para você de todas as direções, preenchendo a sua vida com riquezas. A felicidade é a sua companheira constante, iluminando os seus dias com alegria. Você está cercado por abundância. Você reconhece todas as bênçãos presentes na sua vida. O universo conspira a seu favor, trazendo oportunidades de prosperidade a cada momento. A sua paz interior é inabalável. Você atrai naturalmente a abundância, vivendo em sintonia com a prosperidade. Você está em harmonia com o universo, encontrando paz interior em todas as situações. Você cuida do seu corpo com amor, garantindo saúde e vitalidade duradouras. A sua vida é um reflexo da prosperidade em todas as suas formas, abundante e plena. Você nutre o seu corpo e a sua mente, promovendo uma saúde excepcional. A sua saúde é uma bênção que você valoriza e cuida com todo amor. Você está aberto e receptivo à abundância em todas as áreas da sua vida. Você escolhe ser feliz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você vive num estado de gratidão, atraindo mais abundância para a sua vida. A prosperidade é seu direito de nascença e você a aceita com braços abertos. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja. A sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade. Você possui uma força interior imensa que te guia em todos os momentos. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. A sua capacidade de superação é ilimitada. A cada dia, você se torna uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Você está em constante evolução, sempre avançando para o melhor. Você é uma fonte de luz e positividade. Você está aberto a receber todas as bênçãos que a vida tem a oferecer. A felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Você merece sucesso em todas as áreas da sua vida. Você está sempre em harmonia com o universo. A sua saúde é uma prioridade e você cuida dela com amor. A sua mente está sempre aberta a novas possibilidades e oportunidades. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo. Você se liberta agora de toda tendência à procrastinação, abraçando a ação imediata. Você tem uma força de vontade inabalável e é capaz de superar qualquer desafio com determinação. Você abraça plenamente as suas qualidades, aumentando diariamente o seu amor próprio. Você transforma desafios em oportunidades de crescimento, fortalecendo sua autoestima. A sua vontade de vencer é alimentada por uma crença inabalável nas suas capacidades. A procrastinação não tem espaço na sua vida. Você é movido pela realização e o progresso. A sua força de vontade brilha mesmo nos momentos mais desafiadores. A sua força de vontade guia as suas ações, transformando desafios em triunfos. O amor próprio é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial e viver uma vida plena. Você se liberta de padrões de auto-sabotagem, abraçando um futuro brilhante de possibilidades. A cada dia você se afasta mais da auto-sabotagem e se aproxima do seu verdadeiro eu. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. Você é um imã para a prosperidade, atraindo riqueza e sucesso para a sua vida. E a próxima vez mais. Amém.